Prezados amiguinhos, cara, eu juro que eu queria ser esse cara que vai no supermercado e compra um saco de laranjas, cara, sabe? Não sei se existe essa pessoa, mas eu queria ser essa pessoa. Eu queria muito ser esse cara que vai no supermercado e fala por favor, eu quero um saco de laranjas. Aí pega o saco de laranjas de trás pra sua residência, pra sua humilde morada. Eu podia até usar meus canivetes pra abrir e tal, descascar, né? Mas infelizmente eu não sou. Não sou esse cara. Sou o cara que sai na rua, vai no supermercado, vai na sua padaria favorita e compra chocolates. Sacou? Pra que eu comprei esse chocolate? Só pra reclamar. Como esse vlog basicamente é um vlog velho, pra pessoa ficar resmungando e reclamando das mesmas coisas de sempre. Por exemplo aqui, uma coisa que me irrita profundamente. O cara põe um adesivo. Onde ele vai pôr adesivo? Olha só, imagina essa embalagem, vários espaços em azul. Aí o cara vai pôr um adesivo e ele pensa, aonde eu vou pôr esse adesivo? Vou pôr aí em cima da imagem, da imagem mais representativa do negócio. Porque ali vai ficar legal 90 gramas. Sacou? Aí você tenta tirar e não consegue. Não consegue ver o produto direito. E já que é pra reclamar, vamos reclamar também. Isso aqui é feito aonde? Nem diz o país, ó. Made in... União Europeia. Sacou? Mas eu procurei na internet, é feito na Hungria. A Hungria tem chocolate com abacaxi, né? Pnepple. O velho Brasa não tem. Aliás, o Brasil é um absurdo, né, cara? Já falei isso várias vezes. Voltarei a falar, já reclamei várias vezes. Voltarei a reclamar que o Brasil não toma a vanguarda que deveria tomar, sendo a terra do chocolate. O Brasil também podia ser o México, pela República Dominicana, os países desse tipo. Os países latinos deveríamos realmente ter chocolate diferente, tipo o de goiaba, que eu falo sempre. Isso tinha que ter aqui no Brasil, gente. Tamarindo. Sei lá, várias coisas. Mas não. Temos chocolate de sabor abacaxi, sabor blueberry, na Hungria, bicho. E não temos o Brasa. Pau no cu dos húngaros, com todo respeito, se você for húngaro, pau no cu dos húngaros. E pau no cu dos búlgaros também. Acho que não tem nada a ver um país com o outro, mas pau no cu dos dois. Eu gostava mesmo da Tchecoslováquia. Acabou com a Tchecoslováquia. Ninguém me perguntou por que se deveria ter acabado. Eu diria que não. Acabaram com a Tchecoslováquia e virou a República Tcheca e a Eslováquia. Não é a mesma coisa, né? Vamos usar aqui o nosso... Cara, esse aqui é chocolate ao leite. E esse aqui é chocolate amargo. Também não gosto de chocolate amargo. Já falei várias vezes isso. Voltarei a falar aqui. E falarei quantas vezes for necessário. Não gosto de chocolate amargo. Mas como é negócio de abacaxi, eu vou... Coisa diferente, eu vou provar esse aqui, tá? Ele é bem escurão, né? O cheiro chega até bom, cara. Olha aí, tem um amarelo. Dá lixos. Muito gostoso. O doce do abacaxi, ele quebra um pouco com a... Com a amargura do chocolate, né? Realmente é bom, cara. Chocolate totalmente possível de ser feito no Brasa. Essa marca Tibi. Depois eu pesquisei na internet, parece que ela é famosa lá na... Na Hungria. Talvez até na Bulgária. Não sei. Se vem pro Brasil, é... É possível que vá pra Bulgária também, né? Olha aí, ó. Perdi meu anel de caveira. Tô chateado. Primeiro eu acabo com a... Checoslováquia. Depois... Faz um pouco que eu perca meu anel de caveira... Numa tarde de bebedeira. Onde é que essa sociedade vai parar? Onde é que esse mundo vai parar? Eu não é. Abraços, amiguinhos.